Aqui no estúdio nós recebemos André Neves do Republicano, ele foi o vereador mais votado na verdade da cidade de Parnaíba. 1.991 votos, já nos falou aqui que já recebeu o diploma, participou da solenidade de diplomação hoje no cartório eleitoral. Boa tarde André. Boa tarde Helder, boa tarde a todos que estamos vendo aqui na Costa Norte, população da cidade de Parnaíba. E realmente hoje recebemos esse diploma, estamos aqui muito felizes e o sentimento hoje é de gratidão a essa votação tão expressiva mais uma vez. Vereador, eu sei que o trabalho é árduo sempre, mas há uma receita para uma votação fenomenal como essa, o vereador mais votado da cidade de Parnaíba. Como é que o senhor se sente com esse resultado? Na verdade a receita é trabalho, a gente passa 4 anos trabalhando, temos uma família que também dá muito suporte para a gente, meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus amigos. E tudo isso é que faz a gente chegar a esse patamar. Não é fácil, eu digo a todos vocês aqui, na verdade para mim não foram 4, 45 dias de campanha, foram 4 anos que eu passei trabalhando na Câmara Municipal, atendendo os pleitos da população, dos bairros, da cidade, acho que isso é o mais importante, é aquela presença também que a população tanto cobra. E a gente tenta fazer ao máximo esse trabalho, levando ofícios, requerimentos, projetos de lei, que foram muitos também que nós desenvolvemos durante esses 4 anos, não digo nem 4, são 8 anos, porque desde 2013 que nós estamos na Câmara Municipal. Então é um englobamento de coisas e também tem um fator preponderante que é Deus, que Deus está acima de todos nós e tem me abençoado bastante. Um resultado como esse, ele motiva futuramente concorrer a um cargo majoritário? Há esse sonho, há essa expectativa e vontade? Na verdade, Helder, todo político, ele pensa sempre em crescer. Eu acho que não pode ser diferente comigo, como também não é diferente com outros colegas vereadores que também pensam em um dia poder pleitear uma cadeira no executivo. A gente fica muito com o pé no chão, tem muito cuidado e atenção para que as coisas não aconteçam de forma extrapolada. Então a gente pensa, logicamente, mas não sabemos se é no futuro bem próximo, se é o futuro posterior, mas há o que nós iremos também conversar com nossos amigos, com a nossa família, com a minha esposa. Então a gente não pode fazer as coisas só da nossa cabeça. Então também precisamos estar em contexto com o atual prefeito Monsanta, que é onde nós temos uma base de sustentação durante esses 4 anos e vamos continuar dando essa base para ele também. Então tem o vice-prefeito Beto, que é uma pessoa que tem uma afinidade muito grande, é vereador, hoje recebeu o diploma de vice-prefeito também, tem um direcionamento muito forte com relação a esse. Então assim, vai ser uma série de coisas que podem trazer à tona talvez esse meu posicionamento. Mas de antemão eu penso sim, quem é que não pensa em um dia ser prefeito da cidade de Parnaíba? Pensar a gente pensa, não sabemos quando vai ser. E eu deixo tudo nas mãos de Deus, Deus é que sabe o melhor momento e Ele é que determina nossas escolhas. O senhor vai agora para o seu terceiro mandato, principalmente agora durante a campanha eleitoral, mesmo com os impedimentos dos instrumentos de campanha em relação ao contato pessoal com a população durante as caminhadas que o senhor fez pela cidade de Parnaíba, deve ter ouvido muitas reivindicações. Dois mandatos, não dá para fazer tudo. O que o senhor pretende focar agora nesse seu novo mandato? Na verdade, a gente tem um mandato, tivemos agora durante quatro anos, relacionado a vários tipos de atividades, saúde, educação, o esporte, o lazer, a cultura. A gente quer continuar com esse trabalho, que foi um trabalho realmente que deu resultado, tanto que nós chegamos em primeiro lugar, mas também queremos entrar num contexto muito importante que é a inclusão social. Nessas minhas andanças aqui na cidade de Parnaíba, mesmo tendo a pandemia, respeitando todos os critérios que tínhamos, a gente viu muitas casas de muitas crianças com microcefalia, com autismo, e nós precisamos fazer um trabalho voltado para essas pessoas, que o município possa criar um espaço onde pudesse receber essas crianças. Tem muito pai de família, muita mãe que está sofrendo com isso. A gente precisa, como legislador, tentar trazer alguma forma de poder melhorar a vida dessas pessoas que precisam. Então, no terceiro mandato agora, também irei englobar essa questão da inclusão social. Vejo que é um aspecto muito importante, tanto que eu tenho uma lei municipal hoje, de minha autoria, que é com relação a parques infantis serem adaptados para crianças com necessidades especiais e está sendo já cumprido pelo atual prefeito, tanto que no parque, ali na Praça do Amor, já tem um brinquedo adaptado para crianças que são cadeirantes, e isso nós precisamos crescer ainda muito mais. A gente começou um trabalho agora no ano de 2020 e precisamos ampliar para que mais outras pessoas, tanto os jovens, os adultos, os idosos, também possam ser incluídos nesse nosso trabalho. Vereador, eu gostaria de desejar um bom trabalho para o senhor nesse seu novo mandato, e que o senhor fique também à vontade para passar e transmitir essa mensagem aos seus telespectadores, aos nossos telespectadores aqui da TV Costa Norte, nesse final de ano em que se estrutura essa nova legislatura aqui para a cidade de Parnaíba. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Costa Norte, da TV Costa Norte, meu amigo Helder, todos que fazem parte aqui da estrutura da casa, é muito importante a gente estar aqui conversando com a população da cidade de Parnaíba, população que sempre recebeu de braços abertos. Durante esses 45 dias, de fato, de campanha, eu sempre fui muito bem recebido na casa dos parnaibanos, como eu disse sempre, com as regras da vigilância sanitária, usando máscara, álcool em gel, mas essa boa vontade da população de estar nos recebendo nos fez crer que nós precisamos continuar um trabalho enquanto vereador. Então foram muitas casas que nós visitamos, muitas pessoas que nós também chegamos a conhecer, fiz muitas amizades, como sempre faço, eu acho isso importante. Toda campanha é uma campanha diferente, essa de todas, foi a mais difícil que eu já passei, e já faço campanha desde 2008, mas essa foi a mais difícil por conta da pandemia, tudo aquilo que vinha acarretando o nosso estado, também o nosso município, e como eu disse no começo da minha entrevista, meu sentimento é de gratidão, gratidão a Deus, a minha família, aos meus pais, aos meus amigos, às pessoas que realmente confiaram nesse voto de confiança. Você chegar a ter 1.991 votos numa campanha bem atípica, não é tão simples assim, então foi fruto de muita dedicação, minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso, meus pais sabem disso, eu saio de casa às vezes 7 da manhã, chegava em casa 10 da noite, sempre planejando o dia posterior de trabalho, não teve sábado, não teve domingo, não teve feriado, todos os dias eu estava trabalhando em prol da cidade de Parnaíba, como venho desenvolvendo durante os meus 4 anos de trabalho. Graças a Deus, fiquei muito conhecido no município de Parnaíba, muitas pessoas já conheciam o nosso trabalho, já conheciam o vereador André Neves, quando falava o nome, já conheciam o meu trabalho através das redes sociais, Facebook, Instagram, dos blogs da cidade de Parnaíba, isso é muito importante, saber que a gente está fazendo algo que a população gosta e que ela consiga visualizar de uma maneira muito interessante. E eu só queria agradecer, Helder, aproveitar a oportunidade e desejar a todos os parnaibanos um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de paz, saúde e bem diferente do ano de 2020. E tenho a certeza que o vereador André Neves irá continuar trabalhando, da maneira que ele veio trabalhando durante esse ano de 2020, 2019, 2018, 2017, eu vou continuar trabalhando porque esse é o meu ideal, o meu propósito é esse. Eu fui voltado para que eu pudesse e vou fazer ser diferente. Por quê? Porque eu tenho vontade, sou jovem e gosto, não amo a cidade de Parnaíba, quero vê-la cada vez melhor e o trabalho que eu vim desenvolvendo, juntamente com a tal prefeito, é um trabalho que a gente deve continuar para que a gente possa ver uma cidade cada vez melhor, tanto para a gente como para os nossos filhos e futuramente para os nossos netos. Então, essa é a minha mensagem que eu gostaria de passar. E agradecer às pessoas que votaram, mesmo aquelas que não votaram, podem contar com o apoio do vereador André Neves para as suas comunidades, para as reivindicações, a pedido de calçamento, para que a gente possa fazer requerimento na Câmara, projeto de lei, nós estamos sempre dispostos a fazer esses projetos, que nós vemos a importância que tratou dentro dessa nossa eleição. Então, vamos continuar dessa mesma forma, com o pé no chão, com muita humildade, com paciência, não querendo apressar as coisas. Sabemos que tem muita coisa para acontecer e a política é muito dinâmica. Hoje é uma coisa, amanhã ela se torna outra, depois de amanhã já é outra. Então, nós temos a paciência e a tranquilidade de esperar o momento certo para tomar as decisões mais adequadas, sempre em consonância com a nossa família e nossos amigos. Vereador, bom trabalho e obrigado pela participação, mais uma vez.